E agora vamos saber do trabalho tão importante do GTA agora nesse acidente que aconteceu no caminho de Poço Redondo ali, para o Canadé, né? Aquela estrada ali. Veja o trabalho do GTA como é importante nesse estado e no Brasil todo, em todo lugar tem GTA. Vamos lá. Olá, Barreta. No último sábado, quando aconteceu o acidente com o ônibus na cidade de Poço Redondo, a equipe do GTA entrou em ação e foi de suma importância para poder atender as vítimas do acidente. Sábado, dia 19 de maio, por volta das 7h30 da manhã, chegou para a gente da tripulação, que estava escalado para o serviço ordinário, chegou a notícia desse acidente, envolvendo esse ônibus que vinha da Bahia com esses turistas para a Canadé de São Francisco. e a princípio foi relatado que foram 40 pessoas que estavam no ônibus, então nós não imaginávamos o que iríamos encontrar lá. Na verdade, tínhamos a noção de que seriam muitas vítimas e não tínhamos a noção de quantos transportes teríamos que fazer para trazer essas vítimas para cá, já que se trataria de um acidente com múltiplas vítimas. Então, nós fizemos o nosso pré-voo aqui normal da aeronave, ordinariamente que a gente faz, e aí decolamos para a cidade, o município de Poço Redondo, próximo ali do município Queimada Grande, que chegou a princípio aqui para a gente, que era próximo ao povoado de Queimada Grande. Para essa ocorrência, foram os dois pilotos, o comandante e o copiloto, um médico, o tripulante médico, que é o major PM da Polícia Militar, e um tripulante operacional, que foi que formou a guarnição para esse atendimento. E nós levamos em volta de 50 a 55 minutos para chegarmos lá ao local. Nesse tipo de ocorrência, nós vamos com a nossa guarnição um pouco menor, porque, na verdade, nós trabalhamos com a capacidade de aeronave, são seis. Mas para esse tipo de guarnição, como a gente vai ter que colocar a vítima para transportá-la, então nós vamos com menos pessoas para esse tipo de ocorrência. O GTA é uma unidade que pertence à Secretaria de Segurança Pública. Então, aqui nós somos compostos, aqui o GTA, por policiais militares, bombeiros militares e policiais civis. Então, nós fazemos todos os tipos de ocorrência. Tanto o resgate, esse transporte aeromédico que foi feito no sábado, quanto ocorrências policiais de assalto a banco, de mandado de busca, quanto também ocorrências de resgate, de bombeiro, propriamente dito, salvamento aquático, busca por desaparecidos. Geralmente a gente faz na Serra de Itabaiana, em Macambira também, a gente faz esses tipos de resgate também. Está aí, parabéns ao GTA, todos que fazem o GTA, esse grupo de salvamento, também de operações táticos. Parabéns ao pessoal do GTA, viu? Esse é o trabalho, não é agora que eles vêm salvando muitas vidas, e que eu espero que cada dia cresça mais, não o contrário, né? Que não acabe nunca, isso aí é o contrário. Eu acho que cada governo que chega tem que dar aquela força ao GTA, dando a eles condições de trabalho, não só para ele, mas para toda a população. Ninguém sabe o que pode acontecer daqui a 10 minutos, daqui a 5 minutos. Além também do combate à criminalidade.